Olá pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo e hoje eu estou aqui com o Paulo Fonseca ele veio de São Paulo, biólogo, ele veio aqui para poder nos ajudar numa nova metodologia de trabalho que nós vamos fazer aqui na selva florestal nos próximos plantios nossos do Mogno Africano, no Marrogane 4ª edição onde nós vamos trabalhar com uma cobertura de forrageira, né Paulo? Isso E também com leguminosas E durante o vídeo pessoal, só estou fazendo a introdução aqui vocês vão poder assistir a gente andando Marrogane 1, Marrogane 2, Marrogane 3 a área do Marrogane 4, discutindo todo o projeto, né Paulo? E com isso também, a área que nós vamos implementar a nossa Agrofloresta 2022 onde você vai acompanhar passo a passo todo o processo Se você quiser dar uma palavrinha, Paulo, na introdução aí, para a gente começar a andar o projeto A ideia é a gente tentar abolir o uso do herbicida, né? Exato Então, as estratégias que a gente conversou bastante já e vai desenvolver é principalmente ocupar o solo para ter menos de sol possível para inibir o crescimento de qualquer erva daninha ou indesejada no sistema e também trazer cobertura de solo que são duas estratégias principais para a gente tirar o uso de herbicida desses plantios e a Agrofloresta aí já é outra dinâmica que a gente vai conversar com mais detalhe aí para frente Exatamente Agora vamos andar que tem muita coisa para a gente ver ainda hoje aqui na selva florestal Ah filho da folha Vai nasce Ali embaixo é cheio Ali embaixo é cheio Você pode ver que está tudo com fruto Está bem no alto, bem na ponta E vai abrir logo mais É Você falou agosto, né? Agosto Agosto começa a... As sementes, as matrizes são daquelas ali que você traz ou você tem alguns indivíduos que você... É, aqui eu já fiz já e ali também Uhum É, você escolhe aquelas mais restinhas assim? Sim, sim Um padrão Aqui engalha menos, as mais retas Sim As mais grossas Eu visitei uma área Acho que no final do ano passado o cara tinha um plantio de mogna Africano também Só que rapaz, ele estava bifurcado assim Desde o... O pessoal não fez o manejo, deu uma pena Não fez o manejo O cara estava todo orgulhoso do plantio de mogna Eu ouvi e falei Como é que você vai tirar madeira aqui? É, se não manejar, não vai Não tem jeito E aí como vocês tem aqui dos podão, é motosserra de... Como é que chama? É podão, né? É motosserra estendida Estendista É isso aí Só que por enquanto assim, na fase mais nova a gente vai podando com um tesouro de poda mesmo Até... Ah sim, imagina Com podão, né? Também? Aí depois a gente faz uma estrutura em cima da carreta pra ficar mais alta Aí a gente já começa a usar aquela motosserrinha Uhum Eu tenho ela Até uns 6 metros mais ou menos É Depois deixa Ou vocês ainda sobem a asa? Não, a gente ainda... Até uns 7, 8 metros a gente poda Como essa aqui é mais velha Como essa aqui é mais velha, assim, é, pra mais idade A gente poda ela na extrema seca, entendeu? Tá É, pra não ter problema de fungo, de contaminação Uhum Não é que nem a teca, na teca cai tudo, né? Uhum Não fica nada Essa aqui não Essa aqui não Ela vai... A troca é constante Ela sempre fica folhada É Muito folhada Aí vai trocando as folhas Caindo as... Você pode ver se não tem essas folhas mais amarelas, ó As que vai caindo, ó Sim Às vezes amarelinhas, tá vendo? Tem várias aí, ó E a cicatrização dos cortes no inverno tá boa, assim, seja Boa, né? Boa Fica bem cicatrizado Uhum Jande Aiverse Ravel, ó Abo O Bom dia, moço Bom dia, moço Agora, nessa época do ano A gente já começa a colocar o sombrete por causa do sol Aí dá uma judiada fenomenal nelas Acaba a chuva, a temperatura baixa, a umidade baixa Aí a gente mantém no sombrete até a primeira chuva Aí a umidade muda, aí a gente tira o sombrete Já vai justificando O negócio da minha saída de muda é pouca também A gente só não vai plantar agora Então a gente prefere dar uma qualidade melhor para as mudas não viver Ela sofre menos Vamos ver E esse plantio, essas mudas elas tem quanto tempo? Essa aí deve ser uns dois meses e meio, três meses E essa aí já É muito luxo Cada campeão desse aqui tem 12 mil mudas Cada? É Tem então 100 mil mudas? Ou mais? Não Não tem muito mais Tem aqui e tem outro tarô lá em cima ainda Uau Caraca Uma boa parte delas, dessas você está vendendo então É, isso aqui é lindo Tá Clome? Não Não Tem Clome não existe Não existe Existe, existe, mas não tem estudo ainda Tem estudo É Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Então a gente não É Trabalha Não muda com nada não Vamos ali para você ver O O A gente põe para germinar Olha lá os painéis Vamos rolar Olha Aqui é Aquele tipo que a gente fazia Clone de eucalipto Ah, você também trabalhava com Ah, já fiz a gatinha Virou uma ótima suspensa Olha o parceiro, a cebolinha É Aqui ó É o que eu É a parte de germinador Ela tem alguma adormência? Não Nada é não Aqui ó As variedades ó Essa aqui ó É a caia grande foliola Uhum Que eu te falei Lá também é Aqui ó É Caia Antoteca Qual que é? Uma São variedades diferentes São variedades diferentes É Não chega a ser espécies diferentes Ou são espécies Não, são caia É o mesmo gênero É o mesmo gênero E aqui as igorrentes É as mais É as mais complexas um pouquinho Complexa porque É ali os senegalenses Tá 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 Aqui tem as quatro Espécies aqui Uhum E a gente Que eu te falei que eu vou fazer esse ano O teste né O teste aqui Tá Essas aqui é mais de gente água Tá Em adubação Essa aqui Me falaram que ela vai se adaptar muito bem aqui Né Antoteca Eu nunca plantei Vamos ver Uhum A grande foliola eu já plantei Só que As que eu não irriguei morreu tudo As que eu irriguei manteve E esse ano a gente vai plantar irrigado e não irrigado Sim Pra gente ter uma Uma visão aí mais Realista né Da Do sistema Uhum É imagino que no final é mais Pra você Seja mais o A forma de crescimento e a taxa de crescimento né É É Mais importante Qualidade de madeira Aparecida entre elas É Se fala que essa aqui é melhor Ah Uhum Ela cresce Retinha Eu tenho umas plantadas Diferente né É Uma folhinha mais redonda É um verde mais Um verde mais claro Mais claro também Uhum Eu até era plantada ali Umas isolantes plantadas Irrigada né Tudo certinho Mas É Vamos ver Lá na frente Como que adoe ficar Uma hora de ficar batimento Todos os dias Aqui a gente já cobriu já Uhum Uhum Esse é o Senegalense É a grande produção nossa É Senegalense Aqui tem um 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 Aqui já deu uma amenizada já, o sol aqui, o sol é muito forte aqui Vai dar um suporte na asa, além da irrigação ainda tem que dar um... Agora como a gente já pôs o sombrete, ela vai dar uma melhoradinha A floresta primeiro eu penso em fazer aqui, logo na frente, depois daquela seca É bom que você já tem estrutura de água aqui do lado também É, é, eu não vai colocar uma bomba mais ali só para ela, né Levar água no encanamento até ali e de lá já fazer, mas depois nós vamos ver isso aí com calma Sim E o tamanho que a gente vai fazer também A gente senta e conversa, né? Agora a gente vê as áreas, levanta as ideias Para a última roçada aqui do trator E aí ele passa... Passa aqui, ó Ah tá, tem um tratorzinho que consegue passar nesse... Tem, tem Três metros? Olha aí lá, ó Três metros, três por dois Três por dois Três por dois Tá vendo? Aí como foi então? Não, aqui foi... Era o andropólogo É, aqui foi plantio Duas gradadas Antes do plantio É, é uma gradada Aí calcário Segunda gradada E subsolares Subsolares só na linha do plantio Só na linha do plantio Uhum É Pra você ver o crescimento dela aí Pois é É rápido, né? E aí você entra com adubação só nas covas? Só, é Eu planto sem adubo, sem nada Aí passa 15 dias e a gente começa a adubar Aí faz a primeira adubação fosfatada E depois... Só fosfato Não precisa nem nitrogênio Só fosfato É E depois nitrogênio e... Potássio Ah, que era aquele adubo lá Não, não, aquele lá eu usei De dois anos pra cima Tá Um ano pra cima Uhum Provavelmente eu vou fazer aquele adubo Nessas aqui O EBC dentro em que momento? É, depois... Que o mato cresce aqui, né? Ah, mas é depois do plantio Depois do plantio É, depois do plantio Não aplica antes Antes não Tá Porque nós plantamos em dezembro Nós jogamos a becida aqui Que foi em... Em janeiro a gente jogou Em janeiro, né? Em fevereiro no máximo a gente jogou É, dois ou três meses depois já entra Depois a becida E o mato sai rápido, né? Ah, ainda Ah tá, então o primeiro controle é só na gradagem, né? Só na gradagem Tá Então aplicou em dezembro Depois... Não, plantou em dezembro, né? Desculpa, é Plantou em dezembro, aplicou em março O ebicida, né? Fevereiro no máximo ali Torano de fevereiro É, fevereiro E aí o ebicida ele vai na área toda Ou só na... Só na linha Só na linha Pra conter mais a linha Porque aqui vai controlando na roçada, né? É Tá E mesmo assim Tá vindo, né? Tá vindo Aqui chegou a roçar a de foice Passou 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 de foice Antes de bater ebicida, né? Foi Antes de bater ebicida, né? Passou a foice na linha Porque o mato... Porque o mato saiu mais rápido que a muda, né? No caso Tá Começou a tampar, a gente foi e fez um combate com a foice Desbastou e depois bateu o herbicida Porque se a gente bate o herbicida do jeito que tava Podia prejudicar a planta Porque o mato ia... e depois voltava, né? Sim É E o mato alto o herbicida não ia ser tão, né? Eficiente também, né? E aí então Plantou dezembro A roçada... Quantas roçadas já foram? Nessa área aqui que plantou em dezembro Foi de foice mesmo foi uma roçada, né? Agora de trator já foi duas, né? Foi duas É a segunda roçada já É essa aqui Uma de foice antes do herbicida, né? Foi duas foice... Essa aqui é a terceira não, né? É, essa aqui já é a terceira É a terceira roçada É, essa aqui já é a terceira Começou hoje aqui também É Começou hoje Você lembra quando foi a primeira forçada? Do trator? É Foi lá pra fevereiro também Janeiro, fevereiro Dois meses depois A gente começa a roça de trator Depois vem com a foice, entendeu? Uhum Aí abaixa tudo bem, entendeu? Aí fica bom pros meninos bater a herbicida Tá Fica aqui, fica abaixo Aí fica abaixo E aí vem na costal Com a herbicida? Não, a gente bate com o equipamento que eu tenho lá É... Já bate... Tudo? Não Quatro linhas Quatro linhas Quatro linhas Aos meninos só segura a haste Como é que faz pra não pegar? Não, não É... Tem as mangueiras Vou te mostrar E aquele negocinho de apertar igual dá bom pra gostar Vem apertando, aí para, pega É, é, mas sem carregar nada nas costas Tá É o trator que carrega o peso Entendi Entendeu? Você só vai segurando a... Quando ela tá pequena também tem um chapéu na folhão Uma proteção na ponta ali pra não tá regando a muda, né? Uhum Que é tipo um... É... Ele é... Comprido assim Mais ou menos desse tamanho Uhum Que não deixa... Não deixa... Derivar 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 Sim E o crescimento é isso Esse aqui tem um crescimento ainda bem... Exponencial, eu diria pra você Aham Ele vai ampliando, né? É Essa área tá com quanto? Qual que é o tamanho? Ah, essa aqui... Vai tá aqui pequenininha, né? Que deve ter uns... Uns quatro hectares no máximo Mas não, eu vou mandar na outra ali no restaurante Tá Foram duas... Adubações, né? Quinze dias depois a primeira adubação com... Com fósforo Com fósforo, né? E depois... O nitrogênio Uns 30, 40 dias depois com nitrogênio Ele vai subir aqui, você vai ver E aí Rossi deixa, né? É Na realidade, é um ano pouquinho, né? Que tá esse daqui, ó Que foi plantado assim, não ganhou retrasado As mudas, elas não tem tamanho, mais ou menos 40 40 Não tem aqui É Não tem assim muito rápido, é Não tem nenhuma edificação, né? Ah, ali tem, olha lá Mas nós vamos podar agora, né? Ah, vocês já começam com a poda, né? Tirando os laterais A poda é agora Então seis meses depois da primeira poda É, espera só uns... Ainda mais pode dar o outro projeto mais antigo ali Aí depois nós vem pra cá Uhum E agora é tudo na tesourinha ainda, né? Na tesourinha Bem tranquilo, né? Tá pequena, né? Não tem Uhum Problema nenhum Essa é a primeira poda, né? É Essa é a primeira poda, né? É, essa é a primeira poda É, essa é a primeira poda É, o chão aqui é bem cascalhado Ele, de forma geral, é assim? Ou é mais essa região? Não, mais essa região, cara O outro lago que nós vamos plantar lá é chão maciço Maciço, você diz isso? Só chão mesmo Ah, tá Não tem pedra não Só terra Olha aí Olha aí Beleza Aí essa área ela tá 1 ano e... É 1 ano e 4 anos, né? É 1 ano e 4 anos, né? E o descido ele foi ficado há quanto tempo atrás Tá vendo? É mesmo, né? O descido aqui Foi após esse daqui, em caso foi dar pra... É melhor Foi junto também Foi junto, acaba um e começa o outro, entendeu? Já vai, não para, né? Não para, né? Olha aqui que tá limpa a herbicida ainda Sim, então Como elas são maiores e faz mais sombra Acaba que... E já segura mais Segura mais, né? É, quanto maior, menos... Para de usar herbicida por quanto tempo? Não, aqui... Eu acho que ano que vem... Eu acho que ano que vem... Nós vai bater a herbicida também, não Ah, é? Esse ano, né? É só nos 3 primeiros anos... 2, 3 primeiros anos, então E esse ano vai ficar igual... Do... 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 Uhum Então, assim... Eu acho que a ideia do capim... Ele vai ser bacana Vai durar só 1, 2 anos no máximo O capim? É É, acho que por conta da própria sombra Mas aí também tudo bem, né? É, beleza Já fez a... Já fez a missão dele Você fez o efeito que a gente quer, né? Mas aí é o... A estratégia... É jogar toda essa roçada E o capim já vai conter outros matos que tem Vamos ver nas entrelinhas, né? E aí aqui na região... A ideia é... Eu não sei como é que é a taxa de crescimento deles Você deve saber melhor que eu, né? Durante 1 ano Não sei se não é perto da chuteagem Ele dá uma cravada Tá, pra chutear... É que ele trava Só que o mato também trava, né? Trava, né? Trava, né? Consegui mantendo... Trava tudo 10 centímetros A mecanismo de ruptura Exato É, isso aqui é uma anomalia, né? Será que não é ácaro isso? Ah, não sei Vai ser uma placa de descarte, viu? É Isso aqui é uma pra... Normalmente não É Se tiver coisa do lado também É Mas... Por isso que a gente planta densado, entendeu? Uhum Não parece, não? Eu acho que é Uma estratégia, né? Primeiro porque aqui Nas minhas não vai ser pressado o capim, né? Só na mesa minha Aqui talvez vai entrar com feijão de porco Alguma adubação verde que ocupe rápida Essa... Mas na hora que a gente jogar essa... 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 O capim aqui não vai abafar o... O que estiver crescendo É Ah, o feijão de porco É Mas é... O capim pra até ele crescer vai demorar o quê? Uns três meses Ah, é Porque é o tempo... É o ciclo que vai precisar, né? O feijão de porco assim, ele vive mais tempo Mas se abafar ele O que sair... O que morrer tudo bem Porque já vai estar a cobertura fazendo a função Entendi E pode ser que ainda sobreviva um ou outro Consiga sair de... Por debaixo da cobertura Que também não vai ser nenhum problema Porque o peijão de porco ele não vai competir com o mogna, né? Ele tem um porte menor E ele é rasteiro também Ele é mais rasteiro Pode ser que uma ou outra suba aqui Mas a ideia é deixar no mínimo uns 30 cm, né? Então plantar o quê? É, duas covinhas aqui de... Com o feijão de porco Vem com a plantadeira mesmo Tá da semente? É, da semente Da semente mesmo E a crotalária eu pensei em plantar junto com o capim, né? Pra ele já dar essa nitrogenada pro capim O capim O primeiro corte pela crotalária já sai E aí fica só o capim Aí a massa que ficar a gente... Isso, aí tem o... O que a gente vai ter que pensar é qual implemento a gente consegue pra já ir... Ou já ir roçando e jogando Ou roçar e vir com outro implemento que já jogue Que isso manual é inviável, né? Pra escala que você quer de plantio Mas existe esse equipamento? Existe, né? Que é aquela tal da enleiradeira Será que mais acha pra comprar usado, sei? Podemos dar uma busca, né? Pra cá não tem isso aí É, alguém que trabalhe com silagem, com... Com feno Normalmente eles têm esses materiais, né? Ou a trincha Ou a trincha A trincha talvez seja mais fácil Que é uma que vai cortando e já joga pra lateral Aí ela faz só um lado no caso É Tem que roçar do lado de cá e depois voltar roçando do lado de lá Ou não, né? Não, você vai fazer boa É, vai e volta Se a trincha já roçar e jogar Aí você vai ou pula uma linha Ah, cuidado e voltar É, cuidado, né? Mas é isso, é Um dos únicos jeitos pra você conseguir conter um mato sem herbicida É ter muita cobertura de solo Conseguir trabalhar aí com o mínimo uns 15, 10 a 15 cm de cobertura pra conter dentro É, tendo equipamento vai facilitar, né? Não sendo manual, né? É Só o plantio que vai ser manual, né? O plantio não tem jeito Vai ter que ser manual Mas o... Essa operação aí Tem que ser utilizada Uhum O que você acha aí, na sua experiência A gente fazendo essa... Essa roçada Quantas roçadas tem a gente vai fazer? Esse ano não teve veranico Entendeu? Essa última chuva aí Mas esse ano vai ter veranico É? É Que danifica muito Tá danificando o capim, né? Ah, se não é plantar aí de cedo, né? Uhum Veranico forte aí não é perto Ele começa a sair e a folha chega Entortar e secar Seca É Aí nós vamos ter que acompanhar bem, né? A chuva Para a gente plantar aí ele... Ele... E aqui seria... Não é plantio como aqui desse capim? No lanço No lanço No lanço Porque... Poderia até... Ir com a calcareadeira, né? Mas aí vai... Vai ir para as linhas Tá, mas aqui tem que ser bem controladinha no lanço mesmo Definir mais ou menos uns... 40 cm de linha É De ver... Das árvores e o restante Vem jogando uniforme Sim Aí de repente pode até já misturar com a adubação e jogar juntos Jogar juntos, é É Para dar um volume maior É, vai precisar de uma adubação, né? O solo Parece que tá bem Qual que é o histórico de uso do solo aqui? Não, aqui era a forragem É a forragem, né? Então o solo já... Um solo... Degradável Mais cansado assim, né? E isso no começo da chuva, você tem que... É, isso aí nós vamos... A gente vai fazer esse... Monitoramento, né? Uhum Para a hora ideal de plantio Sim Na forragem O mogno depende disso aí Porque tem... Agora se a gente precisar de irrigar também, aí fode também, né? Não, acho que irrigação é... Eu não falo de irrigar o mogno, entendeu? Uhum Ah, tá Porque... Dependendo da espaço Dependendo da espaço Esse ano não precisou, mas... Foi muita chuva, né? Tem uns anos que precisa Esse aqui a gente irrigou Rigou Esse projeto aqui a gente irrigou Ah, é? E esse é o Senerigalência Mesmo assim... É, porque plantou e deu o veranico, né? Ah, tá Aí... Aí precisou da gente entrar com água para não perder em outro Entendi A não ser que a gente plante o capim Depois que passar o... Depois do pegamento Depois que ela pegou também não precisa de irrigar mais, né? Uhum Outra possibilidade É... Ela aguenta, né? Ficar Uhum Porque senão o trator passa aqui, ó Com o tanque, entendeu? Porque depois que jogar a semente do capim Tem que esperar O ideal é você não passar a maquinária aqui em cima mais, né? Para não estragar Uhum É, o maquinário ele vai precisar passar pelo menos para roçar, né? É, o seléigal vai estar estabelecido, né? Outra possibilidade É entrar com o plantio na área toda E aí vem com a... Como é que é a gradinha? O subsolador, né? O subsolador é de qual que é a largura dele? Não, é isso aqui É? Ah, do tamanho da linha? É Porque aí entra com o subsolador aqui E faz o plantio na área Aí você poderia plantar o capim com a própria calcanadeira A gente pode botar no papel e ver o que que é mais vantajoso Mais... Mais... Mais plástico, né? Uhum Dessa forma aí eu já vi já no... É porque plantar também isso aqui manual e plantar mais também É É Talvez seja mais fácil então entra com... Uma calcanadeira fazendo estudantil E aí depois... Acho que uns dois meses depois Mais ou menos Faz as minhas pra plantar uma outra É Um problema que tem alguma árvore Alguma coisa aí É Não é roça também é por causa de fogo também Entendeu? Ah, tá É Vai ser que isso aqui fica uma massa, né? Sim Uma massa aqui dentro Uma massa que não foi Bem, essa é uma questão a se pensar Porque... Na época de cerca a gente vai ter essa cobertura na linha das águas Não, mas vai ter uma cobertura que eu acho que... Ela... Como vai ser roçada na seca, né? Uhum Ela vai ficar acima também, né? É... A ideia é que ela fique bem compactada só nas linhas É E aí as entrezinhas vão ficar vazias, né? Com... Com o... Com um panicon bem... Bem baixinho Porque com a chuva, a umidade, o sol Mas isso aqui deteriora muito rápido Uhum É rápido, né? É, acho que tem que ser estratégico então na última roçada antes da... Da chuva, né? Antes da chuva Acabar Pra também não ficar muita cobertura É É, essa é uma questão que eu não tinha parado pra pensar Do fogo Mas é isso, aqui tá com um ano e meio, né? É isso? Um ano e alguns meses É, mas vamos plantar de mais ou menos em dezembro, né? É Mais uns... Um ano e cinco meses Mais um aninho já nem precisa roçar, jogar em bicicleta Ou ali já próprio já vai ser... É, essa área aqui eu não quero bater em bicicleta mais Uhum Tá É, vai dar um trabalhozinho, né? Ou não, né? Porque aí seria manter só com a roçada e foice É É É isso Uhum Vamos ver Tá Vamos ver Ajuda no... Em trânsito, assim É Ficar mais... É Ficar mais... É Bonito atrás Entendi Nossa, daria até para consorciar outras coisas nesse sub-bosque, né? Tão de frutos, Lau Tem frutos aí, Lezano Nossa, daqui para baixo aqui é tal puro É muito mesmo Vamos cortar um bambu grande Que evita alguns pés mais baixos, né? Para não ficar subindo todos os pés Essa área aqui vai usar muito bambu Que é menor um pouco Tem gente boa de subir em árvores aí Rapaz, tem um rapaz aí que sobe o dinheiro, viu? Olha aí, tanto de semente aí Olha aí essa frente aí Aqui, né? Bolona, cara Nossa É muito, hein? Isso, não dá muita semente Cada bolinha dessa tem quantas sementes, né? É para onde eu consegui, cara 180 Um fruto Dependendo do tamanho do fruto, né? Aham Dependendo do tamanho do fruto Então uma planta dessa Uma planta dessa Ou tem umas 10 mil sementes? Vamos lá Ainda vai estar pequena Não vai ter muita não, viu? Aham Vai ser tão nova ainda, né? É É daqui para agosto Em julho, agosto já começa É E aqui, o interessante é que aqui começa a colheita Antes, lá do estado de São Paulo e de outras regiões Ah é? É Aqui em agosto E lá Na sua região lá Quem tem já mogno No semente A colheita é em novembro, dezembro Ah, imagino que lá deva desenvolver mais devagar também o mogno, né? Acho que também é o frio que é maior, né? Aqui em agosto já não faz frio Então tem isso aí E é uma árvore que não é de regiões Faz frio, né? Uhum Então acho que ela Toda árvore que você ora tem sementes, olha só Toda Ano passado florou demais, né? Uhum Você andava aqui na época da floração aqui, ó É um monte de sementes, né? Não De flor, né? Ah, de flor É Ah, a floração E é o ano inteiro assim, ó Com folha de folha Um ano inteiro, um ano inteiro É bom que já traz uma boa proteção, né? É Só como já secou, né? E a reciclagem também é rápida, né? Uhum Volta tudo pra... E aqui tem as micro raízes que a gente fala, ó E ela já se conecta, tá vendo isso aqui, ó? Uhum Isso aqui é belo, ó Tá vendo? Porque o cimento... Ela vai atrás dos nutrientes, né? É E já é do módulo isso Uhum Então por isso você não pode passar grave aqui, ó Ah, sim Jamais E não precisa, né? Mas agora tá aqui Aí, tá vendo? Uhum Aí, ó Ó Aqui é do... Esse aí, ó Esse aí, ó Aí vai ficar aqui também A estratégia com, né? Com essa cobertura de solo aqui Nossa, ele afeta, é meio capaz de falar que é demais Seis anos, né? Seis, sete, você falou É É Essa aqui, se eu não me engano, é sete pra oito, tá? Dali pra ali que é... Ah, tá Seis, sete, é um ano mais novo Uhum O... Um trocamento menor Eu sei que diferente Na forma de crescimento Vai mais rápido na reta Uhum Bem mais Você viu ali, ó Quando nós já andamos na queda de um ano ali, ó Já tá tudo... Tudo lenherinho Uhum Uma outra que... Entorta mesmo, né? Não tem jeito Uhum Mas é bem venheiro É Toda a diferença no valor, né? Toda a diferença Vamos lá na hora de três lá Pra você ter uma... Bem, essa área aqui... Tá Só pra colocar assim, né? E aqui bateu Sobrou, né? Um outro machinho ainda não pegou É Aí aqui foi na força, ó Tá 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 Tô 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 Deu mais trabalho, deu, porque nós roçamos duas vezes Aqui foi só uma Aqui ainda roçou, depois de bateria não roçou não Assim, roçou uma vez na foixa Foi, isso mesmo E aqui roçou o quê? Duas vezes nesse período de chuva, foi? É E agora ele ficou assim Isso aí agora seca, né? É, agora no... É Agora seca que fica o chão Entendeu? Uhum Ah, tem massa, tá vendo aqui, ó Massa Aqui, ó Essa massa, ela... Ela não vai dar Problema não Ah, até ajuda na verdade, né Fica mais interessante se não fosse trabalho, né? É É É É É É É É É Aqui a gente roçou antes do Androponco sementar, né? Ah, sim É Para diminuir a propagação dele É A ideia do plânico é nunca deixar... Dementiar, né? É É É É Foi feita a foda, é isso? Ou vocês vão fazer? Não, vão fazer Essa... Mas Isso aqui é porque ele já vai perdendo... Naturalmente Olha só É Essa área que tem o quê? Dois, três anos? Essa aqui faz três anos No... Final do ano Final do ano Tá bonita É Aqui tem vinte e sete meses, né? Vinte e sete meses Só que aqui... Aqui, ela... Nós vamos fazer o primeiro desbaixo agora, entendeu? Uhum Daqui pro outro Aí nós vamos fazer a poda Tirar as que estão mais fininhas É As mais finas, né? As que entortou mais, entendeu? É É É Aí nós vai ficar só as Uhum Mas o desbaixo também não é todas, né? Nós vamos desbastar aí Vinte e cinco por cento da área Uhum Tem que curvar tudo Olha aqui, vem cá pra você ver aqui Vinte e seis por cento da área Vinte e seis por cento da área É E aí E aí E aí E aí Mas tem um tanto de argila aqui Tem, tem É um solo Mais estruturado Eu diria que é igual àquilo ali, ó Uhum Né? É Praticamente não tem pedra Aí tem um cascalinho ali embaixo, ó Tá Que vai ter Que vai ter Mas aqui que vai ser o projeto Tá vendo aqui, ó É o projeto A grade entra aqui, né? Entra Depois que chover Ah, vai ter que esperar a chuva É, tem que esperar a chuva E aí Um Sem 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 Tem pouca árvore, tá vendo aqui também Uhum Tá bem Uhum Cacterístico já Aqui vai estar um pouco ácido esse solo, vamos ter que fazer a alcareada bem com a alcareada Fazer os terraços aqui também, que aqui é um pouco mais intenso Se eu não esteja acostumado a fazer, se brincar vai ser o chão mais fácil Menos trabalho, menos trabalho vai ser esse aqui Os outros vão te falar, deu um trabalho danado Aqueles com as pedras ali deve ter sido... Esse aqui vai ser rápido Esse aqui do primeiro projeto era uma plantação de eucalipto Tirar todos os tocos que ficou e demorou para o trabalho Tirou o que é que é o retro? É trabalhoso, esse aqui é só gradear aqui e pronto E aqui vai deixar o gado antes? E aqui o pânico vai bem aqui O solo que vai gostar Vamos ter que jogar Tá fácil, agora é pensar nessa... É maquinado também, né? Passo a passo Eu quero mecanizar tudo aqui, entendeu? Para poder otimizar fonte de obra também Pode ser no caso de plantar todo o capim X Toda a área, vamos ver como é que... O subsolo, olha lá Só que se a gente plantar, a gente já... Nós não podemos esperar os dois meses, entendeu? Plantar o mogno, você disse É, tem que plantar o capim e depois já subsolar, né? Esse é o problema É, subsolar e plantar Não dá para esperar quanto tempo? Não Nada teria que ser É E se eu jogar o capim muito cedo aqui também Tem um problema do veraneiro, né? Que o pessoal costuma plantar capim em janeiro Aqui na região É Alguma coisa em dezembro, né? Uhum Bem no final de dezembro É O pessoal planta tarde o capim aqui Tá Uhum Nos outros A gente planta o feijão quando Outra possibilidade, né? São É dois metros, né? Nas linhas Põe um feijão de porco bem no meio Que aí a certeza que ele não vai para o Para o Para o Para o mogno E põe dois guanduos aqui Eu não sei se isso na logística vai Atrapalhar muito E aí o guandu ele vai Ele tem um crescimento mais lento que o mogno A gente pode trabalhar com o feijão guandu anão Ele não fica tão alto que o feijão guandu Que fica gigantesco, né? E o feijão de porco aqui no meio Que aí no máximo que ele pode saber é subir no guandu É Mas é legal que ele vai até fechar essa área aqui Uhum Enquanto a gente não joga a palha do capim Não sei se vai ser o bombaço, né? Do pânico para essa linha de árvore Que a ideia, qual que é a estratégia, né? Ter o máximo de cobertura possível Olhando de frente A gente tem o capim aqui Tem o mogno E a ideia é ter um montinho de cobertura de solo O que que é isso? Aqui que vai segurar o mato E vai inibir o crescimento Por conta disso a gente não precisa jogar o herbicida, né? Tem o caso de você ver uma máquina de jogar esse negócio pro monstro Isso, então Que joga um monte Dos dois lados ali Então eu tava falando Mas aí aonde a gente não plantar isso aqui, ó Pode fazer um desenho também, ó Ou não? Sim Sim Com certeza E aqui não vai ter Provavelmente vai ter andropogo, né? Uhum Aqui vai Tá tudo sementeado aqui Vai nascer o andropogo aqui, o topado Uhum Né? E ir roçando, né? Vai ter que roçar ele e... Eu só acho que talvez Por conta da produção de matéria orgânica Onde não tiver o pânico Não vai segurar tanto o mato Porque a gente não vai ter a quantidade de cobertura de solo suficiente pra segurar, né? Sim Aí tem que entender essa dinâmica, né? Porque a primeira roçada é com três meses, mais ou menos, né? Com a foice É, depois de... Na foice, é? É É Geralmente depende mais da área, entendeu? Uhum Se a área estiver bem suja, a gente começa mais cedo Ou então tem vezes que nem roça de foice Tá Tem algumas áreas do Projeto 3 aqui que a gente nem roçou de foice Que nem roçou de foice É Nem bateu veneno, nem roçou de foice Não sujou Entende de área pra área, né? É Uma área mais úmida O mato sai mais rápido do que o mogna Aí a gente tem esse cuidado maior Tá Aqui é uma área alta, ó É Isso aqui é uma área alta Área alta em que sentido? Desculpa É... É mais seco, entendeu? Ah, tá Uhum Mas seco O problema maior nosso é embaixada Perde grota, perde corno Que aí cresce mais mato É mais úmido, né? O mato sai mais Tá É Eu só fico com receio do manejo dessa área com adubação verde Com o mato crescendo junto É É Depois de você manter a limpeza do mato Manter a limpeza e manter... Vai dar trabalho, né? É Talvez dê mais trabalho É Esse desenho com adubação verde é porque a cobertura tá segurando o restante do mato Entendi É De toda forma o feijão saindo e os dois feijão saindo, mas o mato vai sair junto com eles no caso No início, imagina Uhum Aí pra você combater só o mato, como é que faz? É De repente plantar um feijão, guandu no meio Que aí pro manejo, tudo bem, você roça entre os mognos, deixa o feijão Porque o feijão dá um ano, ele vira um arbustinho E já faz sombra pro entorno E vai fixando o nitrogênio, né? Que é o mais interessante dele É, pode ser Acho que vale o teste Mas talvez não colocar o feijão de porco nessas áreas Entendi Vamos descer mais ali agora É Aí o que que eu pensei? Separar um hectare aqui ó Agora vai friando um quinto, um quinto, um quinto A hora que acabar um hectare Eu vou começar o molde Tá Aquele experimento que eu te falei Sim O que eu quero fazer aqui também ó Verte, entendeu? Irrigação, né? Tudo Ali já tem um, né? O dos atroprogênicos Tá bem ali ó Ah é ali É, exato Então meio que vai concentrar aqui ó Então meio que vai concentrar aqui ó Uma área de... De estudo nosso Aí futuramente Aqui vai ser cinco anos, né? Pra gente poder completar isso um hectare E nessa outra área que ficar pra trás aqui A gente planta uma... Pode plantar um milho, sei lá, né? Sim É Uma área total Pra não ficar... Aqui já foi calcariado já uma vez? Já? Já Engraçado pra... Não tem capim, né? É que eu gradei aqui, né? Tá Já foi gradeado três vezes aqui já A gente saiu pra plantar Aí saiu, aí não plantou Aí gradiu de novo, não plantou Aí gradiu de seringueira era aqui Era ali Era aqui Era aqui, né? O que que era? Seringueira É a seringueira aqui? É, mas não foi pra frente Elas eram as matrizes Não, a gente fazia as mudas aqui Ah, tá A gente começou daqui pra baixo, né? É Não chegou chegar pra lá em cima não, né? Não Tá bacana Vamos ver se eu vou chegar num treto, no chão É Um outro ficou pra trás Aqui, olha o que está assim, ó É boa É, não é? É É Acho que dá pra pensar no Uma estratégia semestral Aqui É fácil a gente trazer água pra cá É Como não vai irrigar só dois mil metros quadrados Isso aqui tem oitenta Vai ser oitenta por Por Vamos por Vamos por cem Cem por vinte, né? Vai dar Vai dar uns oitenta por Vinte e cinco Mais ou menos Vai dar os dois mil Ah, o primeiro É Aham Não É, acho que faria um pouquinho mas Menos comprido assim Você fala Oitenta Seria oitenta por Quarenta por Dois mil dividido por oitenta Quarenta por cinquenta É, oitenta por vinte e cinco Ia dar os dois mil metros, né? Tá É Ou só nascer Pra cá Pra cá Então o norte é aqui, né? Do norte é aqui, ó Pode fazer as linhas norte-sul Mas lógico, não precisa ser necessariamente norte-sul Mas paralelo aqui ao cercamento E aí a gente faz algo com mais setores Pra dividir um pouco, né? Aí tem esse setor que é a metade E aí depois a gente ampliaria pra lá, no caso Isso A outra metade É Metade aqui, metade aqui Depois pega um pedacinho ali De repente divide por dois e quinhentos Pra ficar mais quatro Mais fácil Faz quatro setores, né? Tá Um quarto por vez Aqui, ali Outro aqui, outro ali Aí Acho que pode implementar um E aí depois definir se vai ser Uma ampliação anual ou semestral Entendendo a dinâmica do primeiro Sim A primeira implantação De qualquer maneira vai ter bastante área Pra fazer uma produção contínua Assim, dois e quinhentos metros, né? Aí é isso, acho que um mês antes Bem, fazer análise desse solo, né? Não sei se já tem Opa Deixa eu ver se precisa calcarear de novo Mais calcare, né? Um ou dois meses antes Um ou dois meses antes Arrigação pronta A gente entra com adubação, né? E aí Pensar se a gente vai Querer fazer um plantio Assim Totalmente Seguindo, né? Produção orgânica Então Queria ir atrás de outros Então Um ou dois meses Só pra não pecar mesmo Acho que esse primeiro momento Pode ser não pecar Uhum Uhum Não E aí vai precisar De uma quantidade Considerável, né? Que a gente vai fazer um plantio Intensivo Sim Então Uma quantidade considerável Principalmente desses três elementos aí Dessa aí É fácil Uhum Uhum E aí o desafio é Agora Que eu vejo, né? Principalmente Conseguir esse material de cobertura Talvez o feno Seja esse 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 aí eu consigo É Eu compro uns dez rolos de feno Legal Vai dar uns Dez cento cúper Uhum É Eu acho que é isso É Ele vem meio compactado Então talvez ainda mais Mas é, quanto mais melhor E As mudas Na distância tem um fornecedor bom Tem É um mês antes O restante a gente faz Isso Mais ou menos um mês antes Começa a pegar a produção Dessas mudas de hortaliça 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 E Eu acho que no primeiro momento Não vai ser hortaliça, né? Vai ser na chuva, né? Mas a chuva é realmente Muito intensa assim aqui, é isso? É É, né? A não ser que a gente planta depois da invernada, né? Da invernada Aquela que eu te falei que chove muito o mês inteiro Mas todo ano tem um mês que... Que é mais ou menos dezembro, janeiro É Ou dezembro, janeiro Vira nico e invernado Já teve uma vez que foi em fevereiro essa chuva Nossa, que loucura, né? É Eu sei que eu tenho um controle do tempo, né? Só a gente... Você prefere fazer isso antes da... A implantação do mogno? Ou depois que está mais tranquilo? Você fala de lá o mogno? É, do... Do plantio geral, né? Que você faz... Vai junto, né? Acho que não vai ser irrigado Não... Acho que não vai... Depender tanto, né? Eu falo para preparar o solo, né? Ah, sim Não, eu estou pensando mais para entender o que a gente planta de início Porque se pega já uma época com pouca chuva Antes ou depois Já consegue colocar bastante coisa Agora se pegar esse... Como é que é? Invernada? Invernada É Aí a gente pode entrar só com as espécies mais rústicas, né? Coisa de roça, né? Mandioca, batata doce, essas coisas Abóbora E aí com o plantio das mudas de árvores De árvores Aí as bananas Eu recomendaria pegar da Embrapa São bananas de ótima qualidade, assim Eles mandam pelo correio umas mudinhas desse tamanho, assim Ah, tá Mas é fabricado no laboratório, selecionado Com solidariedade bem diferente, assim Você nem passa, né? Passa Contato até anotar para não esquecer É melhor ainda E aí de árvores, talvez pela região você consiga, né? Sim É, ter o desenho, né? Ah, o desenho, sim É, o desenho mais rápido possível Para a gente poder se... Quantificar É Organizar Os adubos também Que a gente vai Estar assimilando Uhum E... Acho que é só Agora o preparo aqui O ideal é uma gradagem geral, né? Ah, isso é uma questão que a gente precisa ver Para a hortaliça, principalmente A gente precisa Num solo Bem destorrado, né? Bem fofinho Eu acho que é só na gradagem, talvez não consiga Você... Ninguém tem enxada rotativa aqui, não Não, será? Não Mas você fala para poder fazer os... Os canteiros das hortaliças, principalmente É, a hortaliça é... É outra exigência, né? São plantas bem mimadas, assim E tem a enxada manual Olha só Ou tem um tratorito, alguma coisa, sabe? Que aí é custo, né? Mas a gradagem a gente tem que fazer É, de qualquer maneira para incorporar o... Para controlar esse mato, incorporar o calcário ali Passar a grade, passar a... Niveladura, né? Para dar uma destorrada nela ali Putz, isso aqui está hortaliça, cara É difícil, viu? Tem que ser aquele solo bem fofinho, sabe? Bem... Sem turrão mesmo Não sei o que seja Ou faz um mutirão na mão mesmo, a galera com a enxada É que não rende É, é difícil É, mas... Passar uma niveladura Estorrou muita coisa É, é É É que passa duas vezes, três vezes na área onde vai plantar o primeiro ano, né? Assim, para dar... Só para... Para dar enxada mesmo É para facilitar É É, podemos fazer esse teste É E aí... De repente, nesse primeiro momento, vai entrar mais com as coisas de rosto E aí vem na enxada mesmo Então... Vamos tentar Assim, dessa maneira eu ainda não... Eu não trabalhei assim, mas acho que vale o teste, né? É uma área pequena também, acho que não vai... Zero incendicida Zero herbicida A princípio, zero Quer dizer... A princípio e depois Porque também Sistemas biodiversos eles tendem a ter menos praga, né? Meio que se autorrelo que regulam Não sei Lógico que sempre tem alguma coisinha ou outra e tal Mas... Considerando que qualquer plantista tem uma pedra, né? Tem 20% Assim Vai estar dentro desse limite aí E... É isso daí também fazer um preparo pro... Pra ter esses canteiros intercalados, né? Capinho Comida Comida Os Anxias de Água Comida Se aqui for, for... For 50 De 40 metros assim Vai dar 8... 40 por 50 É, 8... Tem que pegar metade, né? Uhum Dessa área Vai dar 8 ruas por 5 Ah, 5 metros É, vai dar 8 ruas E aí a gente coloca 4 de comida e 4 de oitaliça no caso Isso, 8 capim, 4 capim e 4 oitaliça E as linhas de arbórea Isso, mais ou menos metade da área vai ser para a comida Considerando que as linhas de árvore também no primeiro ciclo Vai ter produção de comida também E nas linhas de árvore dá para plantar Algumas linhas podem ter seu foco Essa aqui é a linha da mexerica Mas com a linha da mexerica também vai ter banana Vai ter eucalipto E pode colocar algumas nativas Que vão substituir as mexericas daqui a uns 20 anos Sempre que as as enxertadas é 20 anos de produção Aí já muitas vezes sai do sistema Pensar em outras Que você estava pensando também nas nativas Eu vi algumas outras coisas interessantes Copaíba na região Copaíba eu não vejo muito uso Aqui Pensar mais nas madeireiras A gente tem uma peroba Eroba Que também tem um valor agregado bacana O próprio cedro Tem um crescimento rápido Aí depois eu faço um levantamento É porque aqui Nós vamos fazer isso aqui Nada impede para o tornamento A gente pegar mais uma área aqui para cima Pegar para lá E eu faço isso Aqui tem uma área Vai virar mata Isso aqui vai topar nos morros É, vai ser uma floresta Vai ser uma floresta Vai ser cara de floresta Daquelas de mata mesmo Porque vai ser biodiverso Exatamente E produtiva É Vai dar outra visibilidade Para a gente aqui Vai dar outra E aí trabalhar com essas nativas do cerrado também Mas é isso Eu vou Essa semana Eu ainda te mando Não, hoje é? Sexta-feira Semana que vem Eu mando uma lista Das espécies A gente já tem essas Que a gente levantou Mas com certeza tem outras Que são interessantes É para a gente ver a quantidade Por espécie Isso Para a gente já ter uma ideia Tamanho já tem Eu vou medir aqui certinho Para ver a distância Aqui eu chutei 80 Mas pode Ser mais um pouquinho Pode ser menos É 80 e o dobro para lá ainda Por 80 Tem uns 180 Porque fazendo Eu vou ter que fazer outra cerca ali De não cercar Para não ter animal Para não ter perigo De nada Entrar aqui dentro Não tem java-porca aqui não 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 chegou ainda É praga para lá Nossa Eles destroem os plantios Aí na área que nós não plantar ali Eu penso plantar uma cultura Uma cultura mais Pode ser um milho Alguma outra coisa Você diz o que? De mogno? Não Na outra Petade Né? Ah Sim E na outra Que nós não for mexer Eu nem mexo Entendeu? Ah Já faz O dobro da área E naquele outro Faz uma rocinha E planta outras coisas Perfeito Já deixa a matéria orgânica No solo Pro próximo Ou de repente Até a forragem mesmo Se quiser De repente Plantar uma adubação verde Nessas outras áreas Um guandu Que pode ficar Um a dois anos Ali na área Sem precisar Mexer Deixa lá Né? É E o guandu Depois que você Deixa um ano É outro solo É Podemos fazer isso Desse um hectare Tudo Né? Desses outros Três Quinto Você vai ter muito menos Banco de semente Na hora que você vai plantar Boa ideia Boa ideia Possibilidade Porque também Passar o gradão Em Cinco mil E Um hectare Nossa Isso aqui não muda nada É Não muda nada É até bom Né? O solo Com certeza Sim E acho que é isso Tem Um solo bom Tem Ele ainda Por ter passado a grade Ele ainda tem Tá com aquela Um pouquinho compactado Tá com o animal Não é que passou Tem um ano a grade Não passou agora não Não Foi só roçado Foi Ah foi roçado Já Foi não arrugando Um passou Não arrugando dois Passou a grade Achei quando fez aquela Era ali Calcalhadeira é mau Não arrugando nenhum É Fazer três anos que passou a grade Aqui na realidade Foi? Ah E foi muito calcário Entendeu? Ah tá Foi muito calcário Aqui ó Lembra que ainda regulou Calcalhadeira aqui ó Uhum E ficou branco Foi no 1 porque foi quando tirou a Tirou a sergueira É Passou um pouco Saiu o mate Dos gradil É Não foi no Foi no 1 mesmo Plantou ali na seca Aquele sem chuva Um gel Um gel Ah olha só Tá indo bem hein Tá Tem podado também né Esse ano vai ter bastante Muito mesmo Então é isso Fala assim A área é essa Uhum Agora vamos trabalhar Isso Deixa eu ver Vamos desenhar Uhum Ver as possibilidades E começar Projeto Produzir comida Agora Produzir alimento E aqui É o bom Paulo Que a gente vai Mostrar Desde o começo Esse projeto Entendeu Sim Nós vamos fazer vídeo Igual a gente faz No projeto Marrogui Uhum Gradiano Preparando Perfeito A muda crescendo Um ano Dois anos Uhum Vamos fazer o mesmo trabalho Aqui Né Nessa Nessa área nossa Uhum Pra Quem sabe Incentivar mais pessoas Né A fazer isso Eu até falo A gente tem uma área Muito grande Aqui E às vezes Pela correria Nossa Do dia a dia A gente não Produz o básico Da nossa Subsistência Né De alimento Né Então E eu falo Pros meus colaboradores O Alessandro Tá aqui Isso aqui vai ser Não é meu Isso aqui é uma parceria Né Minha Minha Da fazenda Com os colaboradores Né Com todo mundo Porque isso aqui É Vai produzir alimento Pra gente Né Então Todo mundo Vai dar um pouquinho Do Um pouquinho Do seu tempo Aqui Pra poder Produzir Alimento E vai impactar Lá na frente A gente vai ter Uma qualidade De vida melhor Vai ter na mesma Uma comida Uma comida De qualidade E vai impactar Também A não comprar Né Determinados alimentos É Não gastar dinheiro É A produção local É Com Comprando esse alimento Em outros lugares Né Nós vamos ter Aqui na fazenda Isso aqui Não é pra gente Ganhar dinheiro Não é pra gente Vender Não é pra gente É pra subsistência Nossa mesmo É o algo a mais É o algo a mais Nossa Essa é a vantagem Da agrofloresta Ela trazer alimento Em todos os estágios Né Desde a rúcula Com um mês A uma mão A partir do primeiro ano A fruta No terceiro Depois Tem as madeiras Pra colher É estratégico Assim Então A ideia nossa É essa E quem sabe Daqui 15, 20 anos Aqui Virar uma floresta Eu nem vou cortar Vou deixar Deixa Né Eu deixo Ela povoada Aqui mesmo Pra voltar O original Nós temos outras áreas Aí pra poder Ir produzir Né Mas começar E não parar Mais Esse ano A gente começa Faz esse projeto Em 4, 5 anos Acabou aqui Vamos pegar uma outra área Vamos pegar uma outra área Né Vamos A correria do dia a dia A correria do dia a dia Sempre deixa pra última hora Chega dezembro Que é a hora de começar Aí você não planejou Aí você não faz Que você não sabe o que você vai gastar Que você vai fazer Então nós estamos fazendo Antecipadamente Eu quero fazer esses planejamentos Pra gente saber o que vai fazer Preparar todo mundo Pra executar dentro do cronograma nosso E não atrapalhar As outras atividades nossas Aqui da fazenda Então por isso Que eu sempre dado na tecla Planejamento 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 Isso Pra não pegar ninguém De calça curta Pra poder Fazer a coisa certa É Agora é A gente fazer o desenho Quantificar Ver o passo a passo E E aqui pessoal O Paulo que vai Tá nos instruindo Aí Vocês vão conhecer Mais de perto O trabalho Vou deixar os Vou contar dele Aqui no Na descrição do vídeo Pra quem quiser Entrar aí De contato com ele Conversar né Paulo Saber um pouco mais É isso aí Legal Então aqui Tá começando Essa história Tá começando A história E a gente A gente é bem rígido Com planejamento A gente põe na cabeça Porque o negócio E vê O que não pode fazer Pra executar E alguns dias A gente já vai ter Vamos correr atrás Vamos correr atrás Até em maio Já tá Já tá chegando Meio do ano Já Então Já tem que E aproveitar Essa Entre safra Que não chove Que a atividade Diminui um pouco Pra dar tempo Pra gente planejar Tudo com mais calma É isso aí Então vamos lá Acabar de escrever Bora lá É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado De passar o dia Conoscos aqui hoje Nas áreas De mogra africano Nas áreas Que vai ser feita A água floresta E se você gostou do vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amigos Dá um joinha Pra poder ajudar A compartilhar Com mais pessoas Se inscreve no nosso canal Se você ainda não se inscreveu E saudações florestais Deixar o Paulo Fazer O agradecimento dele Aqui também E é isso aí pessoal Foi muito bom E o Paulo Obrigado aí Por essa Oportunidade Aqui de estar com a gente Hoje Hoje foi um dia Muito produtivo Aprendi muito E vamos aprender Cada vez mais aí Nessa Agroecologia É que nós vamos começar A adotar Os nossos projetos Aqui na selva Florestal Sempre pensando Em proteger o meio ambiente Cada vez mais É isso aí Rodrigo Eu que agradeço Por abrir essa possibilidade De a gente trazer Novas possibilidades De plantio Produzindo E regenerando O solo e o ambiente É isso aí galera Valeu Abraço Até o próximo vídeo